Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa AgroNegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a dimensão da preservação no meio rural. Vamos comentar também sobre as exportações do agronegócio no mês de outubro. Vamos falar sobre o preço do combustível. Vamos comentar também sobre o custo de produção dos suínos lá no Mato Grosso, que tem pesado no bolso dos produtores. E vamos comentar também sobre a previsão do tempo e da importância da suplementação de vacas para o período pré-estação de monta. O programa AgroNegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a dimensão da preservação no meio rural. Um estudo feito pela Embrapa Territorial, com base no geoprocessamento dos dados do Censo Agropecuário de 2017 e também do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, de 2021, ele dá uma dimensão da preservação no meio rural. Segundo o levantamento, as áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa pelo mundo rural somam 282,8 milhões de hectares e representam 33% do território brasileiro. Desde 2016, a Embrapa Territorial desenvolve e aprimora métodos para quantificar o papel da agropecuária na preservação da vegetação nativa, em áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação excedente. Os estudos, eles são feitos com o geoprocessamento dos dados cartográficos sobre a vegetação nativa, registrados pelos próprios produtores rurais, sobre imagens de satélite no CAR e uma exigência do Código Florestal Brasileiro. No entanto, muitos imóveis rurais ainda não se registraram no CAR. O novo estudo utilizou os dados georreferenciados do Censo Agropecuário de 2017 como um complemento para obter o volume de terras dedicadas à preservação nesses casos. A Embrapa Territorial, ela cruzou as coordenadas geográficas de 5.063.771 fazendas agropecuárias no Censo 2017, com os perímetros de 5.953.000 imóveis registrados no CAR até fevereiro de 2021. E identificou 1.885.955 propriedades sem cadastro no SICAR. E com os dados médios de vegetação nativa levantados pelo Censo do IBGE, a Embrapa Territorial estimou em 55.443.000 hectares as áreas dedicadas à preservação nos estabelecimentos não registrados no SICAR. Isso equivale a 6,5% do território nacional. Já as áreas mapeadas pelos produtores no CAR até fevereiro desse ano, como dedicadas à vegetação nativa, chegam a 227.000 hectares ou 26% do Brasil. A soma desses dois números resulta em um terço do território brasileiro destinado à preservação pelo mundo rural, a maioria em terras privadas. E agora eu vou comentar sobre as exportações do agronegócio brasileiro no mês de outubro deste ano. A Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, ela divulgou as exportações do agronegócio de outubro que somam 8,8 bilhões de dólares. E mesmo com redução comparado com os meses anteriores desse ano, a receita obtida no mês de outubro ainda foi quase 10% superior em relação ao outubro de 2020. No acumulado do ano, até o momento, o agronegócio totalizou 102,6 bilhões de dólares de exportações, quase 20% acima do mesmo período do ano passado. E de acordo com o relatório da consultoria Agro Itaú, em contrapartida, as exportações de milho no acumulado do ano continuam menores em 41% comparado com o ano de 2020, porém com preços 21% maiores. E na comparação entre outubro desse ano com o mesmo mês do ano anterior, a redução no volume exportado foi quase três vezes inferior ao total exportado no mês de outubro do ano passado. E agora eu vou comentar sobre o preço de combustível. O preço médio da gasolina nos poços do Brasil subiu 6,4% na primeira quinzena de novembro em relação ao mês anterior, outubro, a R$ 6,98 por litro, e segundo o levantamento realizado pela Vale Card. Após quase um ano e seis meses de altas consecutivas, disse a empresa, o valor do combustível fóssil ficou 74% mais caro desde maio de 2020, quando o preço médio era de R$ 4,00. Agora, foi o último mês de baixa no preço médio nacional, pelo menos é o que pontuou a empresa de meios de pagamentos eletrônicos que atua no segmento para soluções de gestão de frotas. O levantamento mostrou ainda que todos os estados do país registraram alta no valor do combustível. O levantamento foi realizado por meio de registros de transações com cartão de abastecimento da Vale Card em cerca de 25 mil postos. E agora eu vou falar sobre o valor do diesel. Agora, no mês de novembro, ele terminou com o valor do diesel mais caro para os brasileiros. E é o que aponta o último levantamento do índice de preços da TICT-LOG. Com o preço médio do litro de R$ 5,60 para o diesel comum e R$ 5,68 para o diesel S10, o combustível registrou a sétima alta consecutiva. Desde o último período de baixa apresentado em abril deste ano, o acréscimo em relação a abril foi de 26% em média. Se comparado ao mês de outubro, quando o diesel comum era vendido a R$ 5,21 e o S10 a R$ 5,30, houve um acréscimo médio de 7,4% quando comparamos os valores de hoje com o fechamento de novembro do ano passado, período em que o diesel comum e o diesel S10 custavam em média R$ 3,77. Observa-se que o aumento chegou a 50% de acordo com o levantamento da TICT-LOG nos primeiros dez meses de 2021. O volume acumulado de vendas de diesel foi de 52 bilhões de litros, o maior volume acumulado para o período na série histórica, com alta de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os caminhoneiros que trafegam pela rodovia litorânea do Brasil, a BR-101, que conecta os estados do Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, estão pagando mais caro pelo combustível durante o trajeto. E agora eu vou falar sobre suínos, custo de produção. O custo de produção dos suínos lá no Mato Grosso tem pesado no bolso dos produtores e o vilão da vez é o milho, principal componente da alimentação dos suínos. O custo para produzir um quilo de suíno vivo lá no Mato Grosso subiu 84% entre 2018 e 2021. Segundo especialistas, o custo de produção da proteína deve ser o maior desafio para os suínocultores estaduais no próximo ano. Estudo realizado em parceria entre o Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuário, o IMEA, a Embrapa Aves e Suínos e a Atrismate, mostra que o custo para produzir um quilo de suíno vivo no estado subiu 84%. O diretor-geral da AgroSeries, PIC, e diretor-presidente das genéticas de suínos, Alexandre Rosa, ele disse que o cenário futuro é de melhora para o setor, mas é essencial que neste momento de elevado custo e gestão das granjas seja prioridade para os produtores. E agora nós vamos falar sobre o preço do milho. Após caírem por oito semanas consecutivas, os preços do milho voltaram a subir na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Nos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, lá no Paraná, os valores foram influenciados pelo alto patamar do dólar, especialmente no início da última semana, e pelos avanços nos mercados futuros. No interior do país, vendedores atentos a esse cenário, e também ao menor volume de chuvas em novembro, que gera certa preocupação quanto ao desenvolvimento da safra de verão, se afastaram do mercado spot nacional, à espera de intensificação do recente movimento de alta nos preços. Compradores de grande parte das praças acompanhadas pelo CPEA se mostram abastecidos, o que inclusive limitou o avanço dos valores diante. O ritmo de comercialização, tanto no interior como nos portos, ainda esteve lento e abaixo do observado em anos anteriores. Já no campo, mesmo com a redução das chuvas ao longo de novembro, e das consequentes preocupações, o desenvolvimento das lavouras da safra de verão segue satisfatório. E agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O volume de importação de fertilizantes aqui no Brasil bateu em outubro a marca histórica de 33,8 milhões de toneladas. Esse número indica o maior investimento na safra atual, bem como um aumento de área plantada das principais commodities nacionais, como soja e milho. A previsão da Conab é que o Brasil importe nos próximos meses mais de 35 milhões de toneladas desses insumos. Agora vem a preocupação do mercado em relação ao abastecimento de fertilizantes, que é reflexo da crise pós-Covid e energética vivida por países como a China. Além do país asiático, Rússia, Canadá e Belarus são importantes fornecedores de fertilizantes para o Brasil. A preocupação com o futuro fez com que o Ministério da Agricultura criasse um grupo de monitoramento em assessoramento sobre fertilizantes. O grupo será formado por representantes de agricultores da indústria, de defensivos e fertilizantes e de distribuidores desses insumos, com o objetivo de reforçar a atenção sobre o fornecimento de fertilizantes para regularizar a importação da próxima safra 22-23. Os encontros do grupo serão semanais, com atualização dos cenários e propostas de ação para mitigar riscos ao setor. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a previsão do tempo, vamos falar também sobre a importância da suplementação de vacas para o período de estação de monta. É um minutinho só, nós voltamos já. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a previsão do tempo, mantendo a tradição, as concessionárias Ford desejam a você um feliz Ford novo. Nova Ranger 2022, a picape mais conectada e premiada do Brasil, com motor diesel de 200 cavalos, tração 4x4, 100% de conectividade via Ford PES, controle adaptativo de carga e toda a superioridade à picape raça forte. Nova Ranger 2022, faça um test drive, nas concessionárias Ford. Especialista em segurança privada, o grupo Tecnoseg é líder do segmento no Centro-Oeste. Há 26 anos, 24 horas por dia e 7 dias por semana, protegendo o seu bem mais valioso. Segurança aliada à tecnologia e inovação, proporcionando proteção e economia para o seu condomínio, empresa ou residência. Honramos o compromisso de proteger patrimônios e vidas. Acesse o nosso site, grupotecnoseg.com.br Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 As Fêmeas Carolina, a gente sabe que se uma vaca bem cuidada nutricionalmente falando, ela gera um bezerro excelente. Se ela comer menos, se ela comer menos, se ela não for bem nutrida, o bezerrinho vai sair fraquinho. É por aí? Com certeza é por aí. E isso muito em função da falta de função da falta de investimento na questão de pastagem. Então, a cria, ela é muito, ela só joga que ela só joga que ela só joga que ela só joga um bezerro no chão que ela só joga um bezerro no chão se ela tiver recebendo uma condição favorável. Fisiologicamente, ela é um animal inteligente. Se ela não estiver recebendo suplementação adequada e pasto, qualidade de água é muito difícil ela deixar um bezerro no chão pro produtor. É. E, além disso, ela tem que deixar um bezerro de 12 em 12 meses. Ela tem que parir um bezerro de 12 em 12 meses. Agora, é muito comum também, você citou o negócio de pasto e tal. Eu conheço muita gente, falo, não, agora na época das águas a gente só dá um salzinho pra vaca. Bobagem. Pasto tá bom? Tá verde? Não é por aí o caminho, não. Acontece que a folha, o pasto, o capim, não é suficiente, nutricionalmente falando, pra suprir as necessidades nutricionais do animal. O animal come pasta, 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 mas não é o suficiente. E uma boa parte das pessoas também não tem um pasto como deveria ter. É por aí, não é? É. Quando a gente fala de exigência, nas três categorias, né, na cria, na recria e na engorda, cada categoria tem uma exigência específica. No caso da engorda, a exigência maior é energia, né, um animal pra ele engorda, ele precisa de milho. Na recria, a exigência maior é proteína. O animal pra ele crescer, ele precisa de proteína. E na recria, que são as vacas, a exigência maior é mineral, né? Então, se eu não faço essa suplementação, por isso que vaca, ela come suplemento mineral com um teor maior de fósforo, com um teor maior de selênio, zinco, porque é esses resultados dessa suplementação que vão ditar se essa vaca vai ter um bezerro de 12 em 12 meses ou se ela vai demorar. Hoje, a média do Brasil, Toninha, é de 14 a 18 meses os intervalos entre partos. Então, o nosso objetivo é reduzir pro ideal, que seria 12, né? Porque quanto mais rápido esse animal coloca um bezerro, né, no chão, mais eficiente ela se torna uma propriedade. É, inclusive, você falou aí um fato interessante. A cada mês que a vaca atrasa o seu, a sua aparição, vamos dizer assim, você tá perdendo muito dinheiro, por volta aí de 70, 80 reais por mês, né, naquela vaca. É mais ou menos por aí, né? Eu costumo brincar que a vaca, o produtor, ele tem que observar a vaca como uma inquilina, né? E ela tem que pagar um aluguel. Provavelmente, ela paga esse aluguel de 12 em 12 meses, de 14 em 14 meses, mas essa vaca, ela, todo mês ela come, todo mês ela tem a mão de obra dela, todo mês ela tem o custo financeiro do investimento dela. Então, quanto mais tempo esse animal, ela fica sem pagar esse aluguel, mais difícil. O aluguel é o bezerro, né? O aluguel é o bezerro. Então, se eu estou utilizando essa vaca como minha inquilina, eu tenho que dar condições favoráveis pra que ela me pague, né? O raciocínio lógico é esse. E quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor. Agora, se eu tenho um animal que demora 20 meses pra me dar um bezerro... Que tem muita gente com isso, hein? Que custa uma média de 2.000, 2.500 reais, aí o custo desse bezerro fica muito alto. Pois é. Só pra você ter uma noção, a Carolina fez um trabalho que inclusive nós apresentamos aqui, mas através de uma outra pessoa. Se você comprar uma vaca hoje, você foi lá comprar uma vaca e levar essa vaca pra sua fazenda. Você sabe quanto que essa vaca custa por ano? Você tem ideia? Essa vaca, ela vai custar por ano, se ela comer um salzinho, salzinho, eu não estou dizendo nem que é um proteinado, seja lá o que for. Se ela comer um salzinho, você vai gastar por ano com uma vaca por volta de mil reais. De novecentos a mil reais é o que vai custar essa vaca pra você. Então, não é barato não, é muito caro, é muito dinheiro. Então eu acho que ela merece um carinho especial, uma comidinha melhor, pra ela pagar esse aluguel te dando um bezerro de 12 meses. Aí sim você está fazendo um baita de um negócio bom, né? Essa conta que nós fizemos foi do custo fixo, né? É, do custo fixo. Uma vaca, ela custa por ano, novecentos, hoje na atual situação, ela custa por ano novecentos e cinquenta reais. Como que eu fiz essa conta? Levando em consideração um aluguel de pasto de cinquenta reais. Porque eu tenho que considerar esse valor. Porque se a minha vaca não me pagar esse aluguel de cinquenta reais, é melhor alugar o pasto pra outra pessoa. Então ela tem que pagar. Esse investimento dos cinquenta reais, eu tenho que retornar pra melhoria da pastagem. Eu tenho que fazer adubação, eu tenho que fazer reforma de pastagem pra melhorar a condição. E também nesse cálculo a gente envolve uma média de mão de obra. Normalmente hoje está em torno de sete e cinquenta por animal mês. Que é o valor de mão de obra já com os encargos, os trabalhistas e tudo. Um valor sanitário de dois e cinquenta mês também, a gente precisa considerar medicamento, vacina. E o que muita gente não faz a conta é do custo financeiro. É o valor da vaca. Se você pegasse o dinheiro da vaca que você comprou e colocasse na poupança, ele ia te dar um dinheirinho por mês, um juro. Pois é, é isso aí. Muita gente fala, não, mas já comprei, já está aí. Não, o pasto é meu. Não é assim não. É por isso que tem muita gente levando chumbo aí. É, porque levando em consideração o juro da poupança hoje de 0,5% ao mês, essa vaca ela tem que me pagar esse 0,5% porque senão eu vendo ela e aplico esse dinheiro na poupança, né? Então ela tem que me pagar. Hoje em torno, por mês, Toninho, está custando em torno de dezessete e cinquenta. Então quando a gente faz essa conta dos meses e do ano, essa vaca todo ano ela me custa novecentos e cinquenta reais de custo fixo. A suplementação vai depender do nível de tecnologia da propriedade, né? Que aí não entra, aí a gente entra custos de creep feeding, de suplementação, aí fica pior ainda. É, que é bom nem falar porque se falar assusta, né? O sujeito às vezes nem acredita. Por isso que temos que ser eficientes, né? Porque o custo fixo é muito difícil de reduzir, mas o custo variável é mais fácil. É, inclusive no programa de hoje eu fiz uma entrevista com o Alcides Torres também, lá da Scott Consultoria, e a gente falou, se não for eficiente, pode ter certeza absoluta, você está brincando de engordar boi e está levando um prejuízo desgramado. Pode ter certeza absoluta disso. E o que a Carolina falou, suplementa bem o seu animal, independente se é fêmea, se é macho, suplementa, faz esse animal ficar o mínimo tempo na sua propriedade, passa ele para frente, faz ele ganhar peso, aproveita agora na época da chuva, que é a rouba mais barata que tem para se produzir. Se não fizer isso, se não for profissional, vai ter problema, né Carol? É, e principalmente no setor de cria, na época que eu fui fazer faculdade, tem muitos anos de estatonia, o pessoal falava assim, o bezerro bom era o bezerro de agosto, né? Hoje em dia a gente mudou um pouco dessa teoria. Mudou, foi muito. Por quê? Porque a seca, cada ano que passa ela vem aumentando, então a gente teve que atrasar um pouco essa estação de monta. Então, antes nós falávamos de estação de monta em setembro, outubro, agora nós já estamos falando novembro, dezembro, janeiro. Então, nós temos que suplementar esses animais e fazer com que a estação de monta, ela seja favorável tanto para a vaca, tanto para o bezerro. É isso aí. Bom, eu conversei com Carolina Mota, ela é zootecnista, nós falamos de um tema interessante, vou trazer a Carol, eu tenho certeza que você gostou, nós vamos trazer mais vezes ela aqui, para falar de outros temas importantes. Carol, muito obrigado, muito bom dia, e pode ter certeza que você vai voltar mais vezes, ok? Eu que agradeço, Toninha, sempre uma satisfação. Ok, obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou, e eu termino com a seguinte frase, grandes realizações não são feitas por um curso, mas por uma soma de pequenas realizações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. TV Serra Dourada SBT Goiânia, a informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz, Jornal do Meio Dia, logo mais às 11h40. A seguir, primeiro impacto, continuação. E aí